A Primeira Guerra A Primeira Guerra Mundial, que desde 1914, torcida toda uma geração na flor da vida, no mais sanguinolento acontecimento que até então ocorreu na história da humanidade, fará sentir ao corpo expedicionário português a violência, a brutalidade e o horror naquela madrugada de 9 de abril de 1918, durante a Batalha de Lalice, onde as forças portuguesas perderam em poucas horas, entre mortos e feridos, mais de 7 mil homens. A Primeira Guerra é o resultado de vários conflitos que emergem nas sociedades europeias, entre nações com ambições imperiais, entre o conservadorismo rural e o novo modernismo urbano, entre patrões e operários. A morte do arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo precipitou os acontecimentos e o governo alemão sentiu a oportunidade de dividir em entante e assim quebrar o cerco que sujeitava à Alemanha. Man hoffte, wenn man Österreich unterstützen würde gegen Serbien, dass Russland gezwungen war, auf Serbiens Seite in einen Krieg einzutreten vielleicht, aber dass England und Frankreich diesen Krieg scheuen würden, weil für sie keine unmittelbaren Interessen berührt waren auf dem Balkan. Und dadurch, wenn das so geschehen wäre, wäre natürlich das Bündnis zwischen Russland, Frankreich und England gestört gewesen. Die zweite Hoffnung war, dass man Österreich-Ungarn, von dem man sah, dass es von großen inneren Schwierigkeiten gebeutelt war, unterstützen würde in diesem Krieg. Österreich war der einzige zuverlässige Verbündete, den Deutschland überhaupt hatte. Also man konnte Österreich eigentlich gar nicht fallen lassen. Mas rapidamente, o Conflicto evolviu outros países. Das heißt, bereits wenige Wochen nach Kriegsbeginn wurde überlegt, dass man große Teile Belgians annektieren würde, auch Teile Nordfrankreichs, Teile Polens waren in der Diskussion. Das heißt, es ist sehr schnell eine Radikalisierung festzustellen und dass hier auch vor allem Kreise der Industrie, aus der Industrie, begierig darauf waren, wichtige Rohstoffgebiete hinzuzugewinnen, dass die Militärs davon sprachen, man müsse bis weit nach Frankreich die Grenze verlagern, um für zukünftige Angriffe besser gerüstet zu sein. … … … … Meu Deus, foi para um tris. Desta vez não foi uma dum-dum. Estamos nisto a nove metros. E se lá chegar amanhã, vou-me embora. Ainda ninguém percebeu porque é que está aqui. A África ainda vá, mas França. A participação portuguesa na frente ocidental, na frente europeia da Primeira Guerra Mundial, é um caso típico de um... de uma liderança política, de um governo, que arrasta um país para um conflito em que estão em jogo forças humanas e tecnológicas superiores àquelas que ele domina. A intenção do governo da República, principalmente do Partido Democrático de Afonso Costa, desde o primeiro momento, era forçar a beligerância, ou seja, forçar a entrada de Portugal na guerra, mas não em quaisquer circunstâncias. Um primeiro conjunto de fatores tem a ver com a questão colonial. E essa é uma primeira explicação. Portugal vai para a guerra para defender as suas colónias. A existência de duas convenções secretas, assinadas entre a Inglaterra e a Alemanha, para uma possível divisão do Império Português no pós-guerra, fundamentou os receios do governo. Portugal receava que, terminando a guerra numa paz de compromisso, e nesta altura, em 1914, 15, 16, julgava-se que a guerra iria terminar necessariamente numa paz negociada, as colónias pudessem ser utilizadas na mesa das negociações, das colónias portuguesas, para esse compromisso. Em segundo lugar, a afirmação, dentro do quadro regional, distinguindo a política externa portuguesa da política espanhola, que era de neutralidade, e aproximando Portugal das potências aliadas. Nesse contexto, era preciso diversificar o estatuto diplomático de Portugal. E como a Espanha era neutra, Portugal passava a ser um país beligerante. Isto significava, em relação à Inglaterra, dizer o seguinte, apesar da Espanha ser uma monarquia, é neutra, e Portugal, que é uma república, é o verdadeiro aliado de Inglaterra, e entra em guerra, e passa a beligerância, ao lado da sua velha e fiel aliada. Entre 1914 e mid-1918, os portuguesas são a única armada que vem à ajuda dos britânicos, dos franceses e dos belgios na fronte do West. Os portugues foram os primeiros a vencer a defender a liberdade na França, contra os alemães. Isso foi feito de uma maneira, eu diria, naturel. Isso pode parecer absurdo, o que eu digo, porque naturel, isso não existe. Quando a gente vai ao front e à guerra, a gente sabe que vai haver mortes, a gente não vai de boa vontade, mas não houve de... Isso foi feito naturelmente, e há uma certa fraternidade entre os portugueses e os franceses. A fome e a violência interna vividas pelo novo regime republicano, a desordem social permanente e a falta de medidas concretas para a crise existente, levou o Partido Democrático a tentar a via da guerra para suscitar o movimento de união em torno da república. Porque terceiro, tiveram a fragilidade do regime. Ou seja, a república, especialmente o seu principal partido, viam a intervenção na guerra como uma maneira de provocar uma onda de patriotismo em que a população portuguesa se unisse à volta do regime, se cerrasse fileiras e logo reforçasse o regime. E, portanto, havia também essa ideia, havia também esse desiderato de, através da entrada num grande conflito, através das tropas portuguesas participarem militarmente ao lado das grandes potências, encontrar uma certa legitimidade retrospectiva e, por essa via, também conseguir a consolidação política da República Democrática. Lá mais para sul, em terras de clima quente, o exército português, agora reforçado com um contingente de 60 mil homens, esforçava-se, com sucesso, por manter os seus domínios a salvo dos ataques das tropas alemãs da Damaralândia, hoje a Namíbia, ou da África Oriental Alemã, atual Tanzânia. Contudo, a pedido do governo inglês, Portugal mantém-se neutro no conflito. Por várias vezes, Inglaterra disse que se Portugal quisesse declarar a guerra à Alemanha, com certeza, compreendia, mas era uma opção sua. No entanto, foi muito relutante em fazer um pedido em nome da Aliança. A posição do Brasil em 1916 estava incrivelmente acúte. O sucesso dos submarinos do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil do Brasil não conseguiu manter pace com a rate de perdão. E então, qualquer do Brasil que estava em português portos, que havia sido impounded no início da guerra porque o status de Portugal seria revert aos alianos. Só em 1916 é que acabou por fazer não propriamente um pedido para a beligerência portuguesa, mas um pedido para a apreensão dos mais de 80 navios alemães que estavam em portos portugueses. 80 navios, para lhe dar uma ideia, era muito importante. Era qualquer coisa como três vezes a marinha mercante portuguesa. Portanto, para Portugal sem dúvida era uma frota muito considerável, para os aliados era bastante menos, mas esses 80 navios representavam mais do que um mês de perdas aliadas em termos da navegação. Esta guerra é diferente de todas as outras. Nunca até aqui vi tanta máquina junta. São as caminhonetas, os comboios, mas também todo o armamento diferente e sofisticado que nos foi distribuído. Muitos dos meus homens não conheciam outra máquina para além desta rua. Portugal era uma sociedade abro.